Música Bem vindos a mais um vídeo Hoje nós estamos aqui no condomínio fechado Condomínio Barcelona Hoje nós vamos mostrar essa casa É uma casa que tem 4 anos E ela está bem nova Hoje o Rodrigo vai fazer companhia para a gente O Rodrigo é consultor também Lá da JVN E a gente quer apresentar Mostrar mais detalhes dela E eu tenho certeza que vocês vão gostar Essa casa está em um terreno de 392 metros quadrados E 290 metros de construção É um sobrado Para você estar vendo Ela tem vaga para dois carros Descoberto E pode estar colocando mais dois No descoberto Seria vaga para quatro veículos Assim, por ser condomínio fechado Ainda tem como usar a rua Caso venha visita Tudo mais E ela é uma casa assim Como o Rodrigo falou É um sobrado Mas ela ficou com uma fachada Que às vezes a pessoa pode confundir com casa-terra E ficou uma fachada bem bonita Que ele colocou os vidros ali Fomei Uma porta bem bonita também E ainda tem espaço aqui Para fazer uma jardinagem Chamar atenção Com um jardim bem bonito Ele colocou essas pedras aqui Mais largas Para fazer o acesso da entrada São dois corredores laterais Aquele ali Tem a porta Que tem acesso Direto ao fundo Vamos lá conhecer a casa? Entrando aqui Então a gente já Já tem já esse Esse vão aqui no hall Você entra aqui também Tem esse pedaço Que você pode isolar E vindo aqui Você tem um banheiro social Tem um chuveiro Tem a pia E esse quarto Que é um escritório, né? Mas se a pessoa fizer Ela pode ir no suíte Isso, pode sim No caso você isolando aquela porta Você pode estar fazendo Até mesmo uma suíte Colocando uma persiana Até mesmo uma piscina Para estar tentando a visão De fora para dentro É como aqui o pieto direito Está mais alto Então mesmo se a pessoa Quiser fazer um detalhe de gesso No pieto Fazer um cortineiro, né? Fica bem charmoso Bem legal E também tem cliente Que usa aquela opção De fazer um escritório Com sofá cama Então às vezes não recebe Visita tão frequente Mas caso ele é Tem como usar esse quarto E isolar Para deixar um banheiro reservado, né? Esse pedaço da sala aqui Como foi uma sala bem espaçosa Ficou esse pedaço Com o pé direito duplo Com uma janela bem grande O que permite uma ventilação E também iluminação Uma sala bem clarinha, né? Bem clara Para vocês que podem estar observando O porcelanato 90x90 E com a visibilidade bem moderna, né? A partir do momento que você entra Você já tem acesso à sala Ao espaço gourmet Isso É porque o que ele fez aqui O projeto dessa casa É que ele deixou tudo aberto Que é aquele conceito aberto Que vem sendo muito utilizado, né? Então você tem um espaço aí Que seria o espaço de televisão E você junta o espaço do jantar Que seria a sua mesa de jantar aqui Você dividindo tanto com a cozinha Que está aí ao lado Quanto com a área gourmet Então ela ficou bem integrada mesmo Isso aqui ficou bem interessante Nesse projeto, né? Bem moderno Isso, ficou bem moderno E o espaço externo aqui Você pode estar fazendo de acordo Com o que você quiser Se você quiser estar colocando Uma jacuzzi Até mesmo uma piscina Você tem o espaço disponível Para estar utilizando Isso E ficou um espaço bem largo Mesmo se você colocar uma jacuzzi A piscina ainda sobra Ainda a área Para se tiver criança Menino brincar Ou colocar aquelas áreas De descanso De leitura, né? E temos também O vestiário na área externa No caso você fazer A sua hora de lazer Você tem o vestiário Na área externa É, porque se for pensar assim Se for colocar aqui A parte da piscina Já fica com o acesso Aqui, né? Do banheiro E também tem o acesso Do corredor que vem direto Então assim Você vai receber visita Às vezes você não quer Que a pessoa entra Ou ela entra por aqui Ou também para dar manutenção Na piscina Ou até mesmo Para você receber Algum tipo de mercadoria Se você quiser Estar entrando Pelo corredor lateral Tem acesso Tem acesso E assim Ainda ficou uma área Bem interessante, né? Tem gente que Se não for colocar a piscina Você ainda pode trabalhar Também com questão de jardim Hoje faz um jardim Assim fica maravilhoso Porque como Aqui ficou uma porta grande E abre tudo Isso, é uma coxina de vidro É Aqui a casa é bem ventilada E ela é bem clarinha, né? Como é uma casa nova, né? Quatro anos é uma casa nova Os armários são novos Você vê que eles estão funcionando perfeitamente Todos com corrediços metálicos E é uma cor mais clarinha também Então se quiser colocar uma decoração mais escura É mais fácil você trabalhar a questão da decoração Você pode colocar também o fogão Tanto dentro quanto fora Tem gente que gosta de ter O fogão na parte do lado da Na parte do gourmet E na cozinha Ainda sobra muito espaço Você pode imaginar uma mesa grande Que ainda pode colocar um bistrô Aqui é usar a criatividade, né? Aí entrando aqui A cozinha tem um acesso Tanto da área gourmet Vindo por aqui Quanto da sala Você tem dois acessos da cozinha Uma cozinha muito boa Uma cozinha muito boa E pra você que tá na cozinha aqui Você já tem o acesso ao espaço também Por essa janela Passa-prato, né? Que se chama, como se diz? O passa-prato, né? Passa-prato, é Você pode estar utilizando essa daqui E a cozinha também Já com os armários planejados Ficou com a pia dupla Uma janela grande Isso Também permite uma ventilação Ótima ventilação, uma claridade Muito armário, né? Se não quiser colocar mais aqui Já tem um armário que atende muito bem O espaço da geladeira Se quiser colocar uma lava-louça Isso Aqui o espaço da lavanderia É um espaço excelente também Essa lavanderia aqui Nossa, ela ficou assim Você vê, tem um tanque grande, né? Tem um espaço Se quiser colocar armário Uma máquina muito boa Principalmente essas lava-secas Que são mais largas São mais largas E o que é legal Eles colocaram a porta, né? Não botou janela nem nada Botou a porta saindo direto Porque se quiser estender a roupa, varal É mais fácil de passar Ainda também você pode colocar aqui dentro E tem ainda uma dispensa Que é um tamanho muito bom Se tem um restinho aqui de coisa de... Da obra Da obra, né? Mas dá pra guardar muita coisa Isso aqui faz uma diferença numa cava, né? Essa daqui, então, é a parte, né? Tem o acesso da cozinha Pra sala Ou até mesmo da cozinha Pro espaço gourmet Então ficou tudo integrado Já fez uma decoração embaixo da escada, né? Fica bem bonito Então é uma casa que a pessoa entra Ela já vê a casa inteira, né? Bem clarinha, bem arejada A gente vai lá em cima Lá são três suítes Vocês vão ver também Que tem um tamanho muito bom A suíte E ficou bem separadinha A questão dos quartos, né? Porque ficou os quartos na parte de cima E nessa parte aqui A parte de lazer, né? A escadaria toda no mármore Bonito o blindex, né? Bem diferente Vamos primeiramente, então Na suíte master, né? Ela é uma suíte muito boa, né? Bem espaçosa Aqui o que é legal Porque muitas vezes a gente filma decorado, né? Que já tem o closet pronto Separado E às vezes na hora que você vai no apartamento Que não tem a decoração Que você vê a diferença, né? Isso E aqui, então, não tem nada Então, se você imaginar Esse pedaço aqui, o closet Você tem um espaço pra fazer Dá pra fazer um closet muito bom Muito bom Muito bom Porque aí você isola essa parte aqui E essa parte daqui Você consegue colocar a parte de dormitório A cama e tudo mais Por quê? Porque se você isola aqui Aqui vai ficar mais escuro, né? E vai dar essa parte que não tem o blackout, por exemplo Isso Ela dá claridade pro closet Pro closet Temos a janela Que é uma janela de blindex Com blackout E além de tudo Tem até mesmo o sistema de mosquiteiro Pra não estar entrando inseto Você pode estar dormindo com a sua janela aberta E ela já vem preparada pra você É o que é legal Que todas as suítes têm isso, né? Todas Todas as três suítes já vem do blackout Então, assim Pensando, então, a parte do closet E aqui, a parte do dormitório Colocar uma cama maior aqui Já tem a saída de interruptor dos dois lados Pra acender e apagar a luz, né? Isso E ainda sobra um espaço aqui pro cliente usar a criatividade dele Isso Se quiser colocar uma penteadeira também Ou uma paradora, alguma coisa assim Fica bem legal Você tem um espaço pra você estar trabalhando a sua suíte É Aqui, essa suíte aqui, ela é bem grande Dá pra fazer muita coisa interessante nela O banheiro da suíte já vem com dois lavatórios Com o misturador As torneiras com misturadores já É, os banheiros já vem com um box, né? Tem esse pedaço daqui Interessante pra fazer um roupeiro É um tamanho muito bom Principalmente depois que a gente vai nos decorados Que a gente começa a ver aqui, assim, né? O diferencial que é Então, tem gente que faz o roupeiro inteiro Coloca a porta aqui, espelho E tem gente que ainda coloca aqueles nichos Que aí intercala tanto a porta, né? Pra guardar as roupas de cama e tudo Quanto o item de decoração mesmo Ou até mesmo colocar um aparador Depende Tem um espaço, né? Tem um espaço pra você ainda estar trabalhando É Aí, vindo aqui pra segunda suíte Também é uma suíte muito boa Então, entrando aqui na segunda suíte Tem o espaço do guarda-roupa Que você pode usar tanto nessa parede Quanto nessa Que aqui te dá um guarda-roupa maior Saída pra ar-condicionado E essa daqui também tem um sistema de blackout Igual na suíte massa Aqui são todas as suítes Já vem com esse sistema de blackout É, aqui Você abaixa aqui Ele fica todo escurinho, né? Eu não vou abaixar tudo Porque senão vai ficar muito escuro o vídeo Mas o quarto fica bem escurinho mesmo, né? E se ainda quiser colocar uma cortina aqui Pra tampar a janela Ainda fica muito bonito Vamos pra próxima suíte Que são um total de três suítes Essa daqui com a outra Elas devem ter mais ou menos o mesmo tamanho O mesmo tamanho Elas estão bem parecidas Você vê que o acabamento do banheiro é o mesmo Questão de tamanho também Ela vai ser mais ou menos a mesma coisa E você também pode jogar o armário pra lá ou pra cá Ou nessa parede E a cama ali Dois opções Isso Também já tem o sistema da câmera Como que a gente tá na parte de cima, né? Do sobrado A gente vê que a janela não vai bater com outras janelas de vizinho, entendeu? Você consegue ter uma privacidade também Mesmo de deixar a janela aberta Tendo cortina pra isolar Mas ainda mais privativo Então pra você que tá procurando espaço A casa ela atende muito bem É um projeto bem moderno, né? Os cômodos tem uma distribuição muito boa Uma casa bem espaçosa Pra quem procura qualidade de vida, né? O condomínio ele permite isso? Isso Porque o condomínio Barcelona Ele é um condomínio completo Hoje ele tem quadra de peteca Ele tem quadra society Ele tem sites Ele tem poliesportivo E além dos espaços para as crianças É além de 2.500 metros quadrados Para pistas de caminhada Pra você fazer o seu esporte É, e o condomínio também Ele tem uma localização muito boa, né? Isso Ele está numa ótima localização Ele tem um fácil acesso ao Berlândia Shopping Que está próximo ao Berlândia Shopping Próximo a Irapuru Que é um acesso rápido para o centro Para o centro Então assim Aqui eles melhoraram demais o acesso, né? A ponte, né? Eles duplicaram E assim É qualidade de vida, né? Que você pode proporcionar para a sua família Para você e para a sua família A gente está à disposição Se você tem interesse A gente, sua visita Entre em contato com um de nossos consultores Com a nossa equipe A gente agradece a companhia Obrigada, viu, Rodrigo? Obrigado Esse, como se diz É o primeiro É o primeiro de muitos Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau